Não tem muita coisa mais que a gente possa dizer sobre Pelé, o nosso querido rei do futebol, se foi ontem, aos 82 anos de idade, que a maioria das pessoas já não saibam. Mas sempre tem uma geração nova de crianças que vai chegando, né? E pra elas a gente pode lembrar o seguinte, que Pelé foi tricampeão mundial de futebol pela nossa seleção, em 1958 na Suécia, em 1962 no Chile, em 1970 no México. Ele foi bicampeão, tanto da Libertadores, como de Mundial de Tireclubes, pelo Santos, nos anos de 1962 e 1963. Pelé foi eleito o atleta do século, século XX. Tem também um fato curioso, que alguns dizem que é mito, mas que na verdade ocorreu mesmo. Durante a excursão pela África no ano de 1969, que o Santos conseguiu dar uma trégua na guerra civil que estava ocorrendo na Nigéria. E também que Pelé ganhou mais de 1.200 gols em sua carreira. E por fim, a gente pode dizer o seguinte, Pelé foi uma estrela que brilhou entre nós durante os 82 anos, e agora vai brilhar eternamente em nossos corações lá no céu. E aí E aí